Senhor Jesus Cristo, quero falar algo muito importante com você. É muito importante nós, cristãos, nos vermos após a cruz, nos vermos ao após o estar consumado do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Lá na cruz, Ele realmente nos salvou pelo Seu sangue. Não podemos fazer nada para sermos salvos ou abençoados. Podemos fazer, sim, como filhos já salvos e abençoados, com alegria, com gratidão, isso tem galardão. Mas se fizermos qualquer coisa para sermos salvos ou abençoados, estamos anulando a cruz de Cristo e nos colocando de novo debaixo de maldição, debaixo da lei. Outra coisa importante também nos ver após a cruz é nos ver já abençoados. Lá na cruz, Jesus levou toda a maldição, todos os nossos problemas, todos os efeitos da queda, Ele destruiu na cruz do Calvário. Por isso já somos abençoados, já somos em tudo.